Música Hospitalidade é, o seu nome abraça a todos que puder Salve Pariconha, terra linda de encantos mil Salve Pariconha, cidade bela do meu Brasil Salve Pariconha, tão formosa e cheia de luz Salve Pariconha, do sagrado coração de Jesus Neodosos iniciaram essa povoação Puxeram negros para essa região Com uma índia, o fundador se entrelaçou e um novo povo se formou Pariconha, pequenina, mãe gentil E gente humilde, virtuosa e servil Aqui floresce os corações desse cantinho precioso do Brasil Salve Pariconha, terra linda de encantos mil Salve Pariconha, cidade bela do meu Brasil Salve Pariconha, tão formosa e cheia de luz Salve Pariconha, do sagrado coração de Jesus Vivo Sete de Abril, Vivo Sete de Abril No ano de 92 ela surgiu Depois de décadas de lutas, interesses, ofreções de poder Salve Pariconha, do sagrado coração de Jesus Salve Pariconha, meu lugar A CIDADE NO BRASIL